A APA é a maior parte das entidades que gerem e que têm algumas competências e atribuições ao nível do ambiente, promovem muito a utilização do pedido apagador e eu acho que neste caso claramente terá que ser o mesmo princípio. O princípio do pedido apagador, quem causa o dano, quem tem a responsabilidade por ele ter sido causado, tem que ter aqui o ônus da sua resolução, por assim dizer. Eu diria que toda a estrutura da legislação, quer seja, quer a que vai a nível comunitário, quer a que será desenvolvida depois a nível nacional, terá muito este pressuposto de base. Inicialmente é necessário que o planeamento de obra tenha em conta a necessidade de fazer uma avaliação profunda da qualidade dos solos, no sentido de verificar se existem contaminações e que esse planeamento possa, digamos, ajustar todo o cronograma da obra à possibilidade de poderem existir solos contaminados que têm de ser geridos de acordo com os requisitos que o regime de alta gestão de resíduos impõe. Do ponto de vista das soluções que são necessárias depois obter em termos da própria obra, é necessário que nós possamos virar um pouco a página da ideia de que hoje em dia os solos são apenas objeto de escavação, constituído de um resíduo e depois, digamos, têm de encontrar destinos em aterros ou mesmo na valorização como cimento, nas cimenteiras, porque de facto está-se a verificar que esses destinos são destinos que estão cada vez a ficar mais estrangulados e, portanto, eu penso que neste momento vamos ter que abordar um novo paradigma de remediação que é a realização, o encontro de soluções de remediação in situ ou on-site, nomeadamente através da estabilização dos solos com cal ou lavagem de solos, etc. Enfim, a utilização de soluções que privilegiem o tratamento no local e não a transferência desses solos contaminados para fora. Eu acho que desta vez, mais mês, menos mês, se não for este ano, será no início do próximo. Vamos ter novidades em matéria de preservação do solo. No concreto, o que é que até lá, o que é que os operadores, o que é que é recomendável é terem consciência que o problema existe e tentar, e existindo, não podemos esquecer e temos que saber como é que devemos gerir da melhor forma. E eu acho que a melhor forma aqui é antecipar o problema. E o antecipar o problema passa por boas avaliações ambientais. Muitas vezes questiona-se se deve fazer ou não porque estas avaliações têm um custo e o custo é um custo relevante. Mas a verdade é que a prática demonstra que, para evitar esse custo, que é um custo relevante, cria-se a contingência de, mais tarde, com o desenvolvimento do projeto, os custos adicionais do desconhecimento e de não ter ponderado essa vicissitude no projeto, de encontrar solos contaminados, são muitíssimo superiores ao custo de uma avaliação bem feita e bem planeada no âmbito do projeto.